O Senhor vem ao nosso encontro e prepara para nós um banquete, o banquete da vida plena, da partilha, da comunhão entre todos os seres humanos e entre Ele mesmo, o banquete entre Deus e a humanidade. A mesa do reino dos céus tem justamente o Senhor Deus como hóspede que convida, chama, oferece o banquete a nós humanos, hospedados, convidados, acolhidos para fazer comunhão com Ele. Diz o profeta Isaías no capítulo 25, versículo 6, o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou, este é o Senhor. Nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor reposará sobre este monte. O alimento, a comida que é servida na mesa, no banquete, é fruto não só da terra, mas também do trabalho do homem. Para nós, humanos, não há natureza sem cultura. Estamos conscientes de que muito antes de Cristo, antes ainda da invenção da escrita, os humanos começaram a praticar a arte de preparar, de transformar os alimentos em comida para a mesa. Em volta do fogo, em uma caverna, debaixo de uma árvore, sobre uma pedra, começou-se a comer juntos, a consumir a comida preparada por alguém. Poco a pouco nascia a arte de cozinhar e, ao mesmo tempo, a festa, o banquete, o simpósio. Consumir a mesma comida e a mesma bebida significa tornar-se um juntos, estipular um contrato, uma aliança, reconhecer uma proximidade, uma acolhida recíproca, dar origem a uma relação ou aprofundá-la, para delinear um esboço de comunidades. Cozinhar é ação humana, só humana, não conhecida pelos outros seres vivos sobre a terra. De fato, é humanismo, porque chama homens e mulheres, convoca plantas, animais e também minerais, o sal, e canta o sabor do mundo. E tudo isso num ritmo humano. Nem sempre se cozinha da mesma maneira. Há a cozinha dos dias de semana, em que nos alimentamos com alegria, mas na sobriedade e na frugalidade. Há a refeição, o banquete, que interrompe a normalidade dos dias para dizer o inesperável, para celebrar o que acontece poucas vezes e por graça. Há a refeição da criança, que precisa de alimentos adequados para ela. Há a refeição para o idoso, que requer uma medida e uma leveza. Quem cozinha também tem a arte de diferenciar as refeições, porque há uma refeição para cada momento debaixo do sol. O que deve ser evidenciado na arte de preparar os alimentos é, acima de tudo, a água. Ela não só é essencial como bebida, mas também indispensável para a cozinha, para lavar os alimentos, para cozinhá-los. A água logo assumiu um papel purificador e, portanto, se impõe como indispensável. Ao lado da água, o fogo, que faz passar o alimento de cru a cozido. Todos nós sabemos como esse processo é absolutamente determinante. A passagem do cru ao cozido confere um novo marco para cozinhar. Fazer cozinha cessa de ser apenas preparar e temperar um alimento, mas implica transformá-lo profundamente com resultados muito diferentes, de acordo com as modalidades de cozimento e dos ingredientes também que são utilizados. Justamente a preparação culinária criou a refeição como prática social que medeia a relação com o nutrimento. Sem a preparação, cada um poderia satisfazer sozinho e a vontade e a necessidade de comida. A preparação da refeição, em vez disso, requer um investimento de tempo, de atenção e de cuidado, que constitui a medida empírica do amor de quem prepara a comida em relação àqueles que devem comê-la habitualmente ou são convidados para uma circunstância particular. Apresentar um prato também requer tempo e arte, portanto, atenção aos outros e vontade de oferecer prazer. Apresentar a comida é uma assinatura do cozinheiro ou da cozinheira, é um sorriso que expressa a alegria de oferecer o que se preparou para alguém. A partilha da comida sempre aparece como sinal de partilha da vida e assim também a troca. Por isso, no banquete, a relação tem o seu primado e a comida está a serviço desta relação. Pode ser entre conhecidos, entre amigos, cônjuges, família, vizinhos, entidades e assim. Sim, o homem é o que come, dizia Feuerbach, mas essa afirmação é redutiva, porque nós dependemos mais dos critérios orientadores da nossa alimentação e da nossa capacidade de viver o seu espírito do que daquilo que comemos. Poderíamos dizer, nós somos o que comemos e como comemos. De fato, é preciso fazer da refeição uma ocasião de prazer, um rito criador de sentido e de experiências, até mesmo de experiências espirituais, em que comer em comunhão e conhecer a Deus tornam-se a mesma coisa. Nós precisamos compartilhar para viver. Já Plutarco dizia, nós, homens, não nos alimentamos uns aos outros simplesmente para comer e beber, mas para comer e beber juntos. Esse aspecto é decisivo. Por isso, a comida, para nós, humanos, é evento cultural, que, sobretudo, sabe produzir convívio, que, como diz a palavra, é um conviver, viver juntos, e, portanto, é viver com a comunidade, é reunir os dois, é fazer com que cada um possa partilhar aquilo que tem, que cada um tem sempre algo para partilhar com o outro. Compartilhar para conviver. É justamente por causa desse valor da comida que, na Bíblia, a plenitude de vida foi expressada pela imagem do banquete, do banquete messiânico prometido já pelos profetas como banquete do reino de Deus. O Senhor do Universo vai preparar para todos os povos do mundo um banquete de comidas abundantes, um banquete de vinhos finos, de comidas suculentas, de vinhos refinados. O banquete prometido por Jesus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Até os banquetes contados por Jesus nas parábolas como imagens, profecias do reino dos céus. Onde há banquete, de fato, não há só nutrição, mas também há vida plena, partilha, comunhão entre todos os seres humanos e entre Deus e a humanidade. A mesa do reino dos céus tem justamente o Senhor Deus como aquele que convida, que chama, que oferece o banquete a nós humanos, hospedados, convidados, acolhidos para fazer comunhão com Ele. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.